E hoje eu estou no Rio de Janeiro, a bordo do HB20 com um cara muito especial que você conhece muito bem. E aí Fred, beleza? Tamo junto. E o HB20 é cinco vezes o menor carro do ano, Fred. Seleção cinco vezes campeã? Combina muito, tudo a ver com a seleção brasileira.